Embora nós sempre encorajemos o pensamento positivo e pedimos que você se concentre no que você deseja criar em sua vida, sabemos que há momentos em que você se sente perdido em uma tempestade emocional sombria, há momentos em que você é tomado pela tristeza, em que a raiva do passado vem descontrolada e momentos em que você se sente possuído pela inveja, insegurança ou dúvida. Esses sentimentos fazem parte da experiência humana, sem exceção, eles nascem de uma sensação de separação, ocorra isto ou não, eles surgem porque em algum nível, em algum momento, você se sentiu separado da fonte. Nós lhe asseguramos que quando você sente o amor do Criador, o amor que inspira o próprio sopro da vida dentro de você é muito melhor do que qualquer perturbação, e você simplesmente não pode se afastar desse amor, pense nisso, lembre-se de uma ocasião em que você estava feliz ou loucamente apaixonado, o sentimento foi tão bom que é provável que você teve dificuldade em ficar chateado, com ciúmes, zangado ou triste, por algum tempo você sentiu uma conexão tão profunda com uma pessoa ouvida ao seu redor que todos os males do mundo desapareceram, em comparação, agora, imagine-se imerso em um amor tão profundo, tão incondicional, tão abrangente que o manteve em um terno e eterno abraço, você nunca poderia se sentir mal novamente, sabendo que você nunca está separado do amor que todos vocês estão buscando, em todo relacionamento você procura sentir o amor de Deus, em tudo o que você faz, em tudo o que possui, você procura sentir o amor de Deus, todas as emoções negativas surgem quando você se sente separado do amor, Então, o que você faz quando se sente preso em um sentimento negativo e não consegue sair dele? Querido, sentir-se separado do amor é a raiz de todos os sentimentos negativos, então a cura é se reconectar ao amor, a maneira mais simples de fazer isso é fazer uma escolha de amar a si mesmo através disto, Abrace-se, literalmente, e fale para si mesmo como se estivesse conversando com uma criança inocente, Se estiver com medo, abrace-se e diga a si mesmo, tudo vai ficar bem, eu não vou decepcioná-lo, Se você estiver com raiva, abrace-se e diga, está tudo bem, claro que você está chateado, Vamos descobrir uma maneira de corrigir as coisas, se estiver com ciúmes, abrace-se e diga, Eu entendo que você se sente mal porque alguém tem o que você quer, adivinhe, podemos criar isso também, Se você está com dúvidas ou ansioso, abrace-se e diga, tudo bem, todos duvidam, mas eu o amo e Deus o ama, E seus anjos o amam e você merece tudo o que você sonha, converse com esta parte inocente dentro de você que está desorientado, Na escuridão, como se ele estivesse separado de você, pois, de fato, ele está se sentindo separado do ser amoroso que você realmente é, Em algum momento, ele se sentiu separado do próprio amor, tranquilize esta parte de si mesmo, Você nem precisa saber porque quem ou o que está dentro de você se sente assim, Você simplesmente tem que se conceder o amor que sentia que não tinha, Querido, todos os invernos dão espaço para a primavera, todas as tempestades dão espaço à calma, E se for dada uma oportunidade, todas as emoções sombrias querem dar espaço ao amor, O amor é o único caminho de volta para o lar para si mesmo, Deus o abençoe, nós o amamos muito, os anjos.